olá meus amigos do youtube muito bom dia pra vocês bom pessoal hoje fazendo um vídeo diferente viajando aqui pelas terras geladas da rússia e levando vocês comigo quero que vocês curtam bastante essa paisagem e paisagem mesmo que é boa não tem né só tem gelo muito frio aqui pessoal mas a gente aguenta com um casaco de pele muito reforçado é também usando aqueles gol de pele também a maravilha é pesado frio a gente curte de boa aí trazendo essa novidade pra vocês aí no canal ronaldo motovlog vem comigo é também tem que usar muito aqui o óculos escuro pessoal porque isso aí queima as vistas da gente é muito branco é muito brilho senão sai daqui depois não enxerga mais nada né então esse é um abração pra todos se você gostou do vídeo deixe seu like curta compartilhe e vamos que vamos ronaldo motovlog diretamente da rússia para o mundo valeu galera só uma brincadeira né um bom final de semana para todos tamo junto